A Thilson já fez uma ótima cobrança no primeiro tempo, mas é o Fábio Baiano que bate e manda bomba! Para dentro! Gol do Flamengo! Fábio Baiano levanta a galera rubro-negra na ponte nova! Cure, na briga com a Thilson, conseguiu passar, olha a chance, olha o gol! Empata o Bahia! Cure, depois de ganhar com a Thilson, cruzou, Wesley tentou a bicicleta, mas quem bateu nela foi Jorge Wagner! Em campo, Lúcio! Camisa 17, olha o gol! Gol! Tuta! Na frente, na frente, outra vez o Flamengo! Lúcio, em alta velocidade, passou, tá livre, é só cruzar, saiu o goleiro, foi pintado, bateu, tá lá dentro! Gol! Gol do Flamengo! Ele volta e volta com um gol para o rubro-negra, Lúcio, Lúcio, 3 a 1!